Olá, tudo bem com vocês? Vamos para o próximo vídeo. O tema é Te Vejo Infinita. Vamos lá. Te Vejo Infinita, Invejo quem grita, O fim do silêncio, Canção que não acabou, E interna a luz em fuga. Para ouvir melhor, melhor apagar a luz. Deve ser o que chamam do canto do cisne. 44 minutos do segundo tempo. Para frente, é que se anda. Para a praça, ver a banda passar. Se você for, eu vou também. Se você vier, eu estou no mesmo lugar. Para frente, é que se anda. Na rua, a banda continua a tocar. Sem você, eu fico longe. Com você, tudo volta ao lugar. Há vida na Terra. Há chances de erro. Não há nada que possa nos proteger. Acontece a qualquer hora. Acontece a qualquer um. Não há nada de errado com a gente. Deve ser o que chamam telhado de vidro. Chuva de granizo. Vitrines e vitrais. Atire a primeira pedra. Quem nunca, quem nunca tirou. Espere pelo sangue. Que o bumerangue despertou. Atire a segunda pedra. Atire a terceira pedra. Humilhar. Na idade das pedras. Que não, não criam limo. Os flintons. Continuam a rolar. Deve ser o que chamam túnel do tempo. Ano 2000. Era futuro. Há pouco tempo atrás. Há uma luz no final do túnel. E não é um trem na contramão. Eterna luz em fuga. Há um tempo certo para tudo. Para tudo, uma razão. Ou não. Há uma luz no final do túnel. Uma chama. Que nos chama. Nos atrai. Lanterna sangra. E suga. É a luz do fim. Do tempo. Do tempo agora. Fogo. Fato. Falta de ar. Esse texto. É do Humberto Gessinger. Que é o vocalista da banda. Engenheiros do Havaí. Bom texto, né gente? Desse grande cantor. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de agora, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo. Clica no botão joinha. Clica no botão inscrever. Você que está aqui embaixo na cor vermelha. E para vocês que assistiram esse vídeo. E não estão inscritos no meu canal ainda. Se inscrevam. Se inscrevam aqui embaixo. É de graça. Não paga nada. Ajudem o meu trabalho a crescer cada vez mais. Eu peço mais um grande favor. Espalhem esse vídeo. Desse texto maravilhoso do Humberto Gessinger. Espalhem esse vídeo para todos os seus amigos. Para darem uma força para o meu canal. Combinado? Então é isso, gente. E aí vai terminar. Eu ajudo vocês. E vocês me ajudam. Certo? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.